T2 nas patameiras, em Odivelas, semi-remodelado, cozinha semi-equipada com varanda, soalho flutuante, divisão para os quartos, uma dispensa, WC com base d'ús e os dois quartos, um com o roupeiro, e o segundo com uma varanda, caso procure um imóvel com estas características, contacto-nos, Prédio e Prédio Imobiliário, Filipe Ferreira, 936383735, boa tarde.